Eu e vocês, Juliana Holanda e Zélia Dunca. Uma daquelas pra suavizar a alma Uma tranquila pra reconquistar a calma Uma daquelas doces pra detonar o amado Uma suave feito brisa ao cair da tarde Uma balada simples, um amigo em casa Balanço manso voa no quintal risadas Uma daquelas raras pra aquecer saudade Uma que chame nosso nome Feito mãe, feito vontade Vontade de cantar Num coro essa canção Com voz de coração Eu e vocês Vontade de cantar No coro essa canção Com voz de multidão Eu e vocês Vontade de cantar No coro essa canção Com voz de multidão Eu e vocês Vontade de cantar Vontade de cantar Vontade de cantar